Seu Marcos, dia feliz aqui na fábrica de entregar o Atlas 4400 para a família, para o casal. E a gente fica muito feliz de mais uma vez estar tendo a honra de ter vocês aqui na fábrica, vocês retornando para a família Easy, né? Já naquela época, quando viemos aqui pela primeira vez e adquirimos o T-36, né? Foi exatamente o que eu falei. Era, e vamos experimentar, vamos ver se nós gostamos. Porque a gente, nós nunca tínhamos nem acampado, nunca tinha armado nenhuma barraca, né? E aí, com muito pouco tempo, né? Talvez menos de um ano, nós dissemos, é isso mesmo que queremos. E daí nós continuamos, né? Não que nós saímos, não saímos da Easy, né? Porque eu sempre falei da qualidade da Easy, que eu gosto muito, entendeu? Da qualidade da Easy. Para mim é fundamental também o pronto atendimento do pós-venda, que sempre foi bom, tá certo? E aí eu fui para uma outra linha, né? Nós fomos para uma outra linha. Tínhamos uma... É tudo a experiência, né? Tínhamos uma ideia que fosse talvez melhor ter um carro maior, um motorhome, né? Fomos para um motorhome e não aconteceu o que a gente imaginava, né? De viajar mais com os netos, né? Porque é os filhos. Não aconteceu, porque o momento deles é diferente do nosso, entendeu? E então, entre essa situação que seria a fundamental para que a gente tivesse saído, né? Da linha trailer para ir para a motorhome, né? Ela não aconteceu. Dizer que não foi muito boa a experiência, é claro que foi. Tudo é aprendizado, né? E aí resolvemos buscar, em função de algumas particularidades no uso do motorhome, né? Voltar para o trailer, tá? O que a gente fala voltar não é dar um passo atrás. É escolher a modalidade que nós já conhecíamos, né? Que atende, né? Que atende muito bem e com algumas das vantagens que a gente achou de desvantagem lá no motorhome, que é a mobilidade, por exemplo. No caso do motorhome, eu sempre tinha que levar um carrinho a reboque, um carro auxiliar, né? A reboque. Já que eu vou ter que rebocar alguma coisa, eu reboco o trailer e tenho o carro de tração disponível, né? Quando eu... E entre outras coisas também, é a mobilidade mesmo. Porque o motorhome, por exemplo, é um carro bem maior, né? Me limita mais em determinados fluxos, né? Até às vezes passando por cidades, algumas cidades. Existem cidades hoje que nem permitem a entrada do motorhome, né? E não que o motorhome é ruim, é um motorhome muito legal também e que está disponível agora para vender. Porque a intenção é permanecer como a gente já conhece, permanecer no trailer. Eu acabei de falar, né? Nós vamos ficar com ele agora há bastante tempo. E por que a EZ? Agora que, né? Nós tivemos a oportunidade de conhecer antes. Nesse tempo aí, um bom tempo de ir conhecendo outras marcas também, tanto de motorhome como trailers, né? Nós entendemos que a EZ nos atende em termos de nível, de qualidade, de fabricação, no mesmo patamar que eu considero hoje. Eu vou cometer uma indelicadeza, mas no mesmo patamar, por exemplo, de um Santo Inácio, que é o carro que eu tenho. Entendeu? Eu, sinceramente, considero o nível trailerize no mesmo patamar de nível motorhome de Santo Inácio. Entendeu? É qualidade mesmo, tecnologia. E com essa chegada desse modelo agora do Atlas, tá? Eliminou algumas das desvantagens do trailer, né? Que é a manobrabilidade. Você, eu tenho hoje o Mamute, né? Que é o carro manobra. Você pode colocar o carro independente por controle remoto. Uma coisa que me incomodava muito era o fator da estabilização do carro. Você tinha que ficar descendo para estabilizar o carro, baixar a sapata. Hoje, com as sapatas automáticas, né? Isso já também ajudou muito. E algumas tecnologias, como, por exemplo, o ATC. Controle de estabilidade. Controle de estabilidade, que é segurança, é fundamental. Um outro detalhe é o... No caso da nossa escola pelo 4400, que é um carro para até três pessoas. Mas, normalmente, são só dois que usamos. É um carro extremamente... Eu achei um carro que é um carro leve, entendeu? De um design bastante avançado, bonito, o carro também. Isso é muito importante. Ele é completo. Nós achamos, entendemos, que hoje é um carro que nos atende no mesmo nível que o motorhome atende. Quando a gente começou a conversar, veio a calhar certinho. Entrou como uma luva esse carro para vocês. Porque é um carro hoje que tem um processo de fabricação mais elaborado que os demais. Tem, digamos, um lead time aí maior. E chegou certinho de ter um trailer pronta entrega no nível que vocês precisavam. De estar com um excelente equipamento. Que hoje, Santo Inácio, é referência no mercado em relação de acabamento. E vocês não queriam, digamos, sair desse nível... De jeito nenhum. Digamos, retroceder em questão de tecnologia e acabamento. Então, veio certinho e a negociação foi até rápida, né, Sr. Marcos? Foi em questão de dois, três dias aí a gente já estava com o negócio efetivado. E reservamos o carro aqui e deu tudo certo. Então, muito prazer em entregar a chave para vocês. Que vocês curtam bastante, viagem bastante, família. E é isso aí, uma salva de palmas com vocês. Muito obrigado. E agradece isso e muito mais. Tá bom. A equipe agradece, dá um abraço, manda um abraço. Então, a gente é muito feliz por isso. Tá ótimo. Beleza? E eu. Valeu. Obrigado. Obrigado. Tchau, tchau.